Eles tão querendo prender, o DJ relebeats Pela excesso de buceta machucado em 2020 Mal sabem eles que 2021 vai ser bem pior Aê, putaria com ele tá, DJ relebeats Não é outro não caralho, pega a visão Mãe, mão, 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 mão na parede Eu vou descendo, cachereca, eu quero leite Joga, joga, com macete Faço macete, bota na minha pepeca Eu quero leite, joga tudo, me maça Café com leite, nossos copos se completam Eu quero leite, joga tudo, me maça Se antes tirava sal, hoje ela tira ovo Pra refrescar sua memória, leite fresco na sua boca Se antes tirava sal, hoje ela tira ovo Pra refrescar sua memória, leite fresco Oh, então toma, então toma Relebit é treinado e nós não se apaixona Então toma, então toma Toma só tapa no couro e vê se não se apaixona Bate, bate na minha bunda Fode, fode a bucetinha Joga leite na minha boca Mamenta sua gatinha Bate, bate na minha bunda Fode, fode a bucetinha Joga leite na minha boca Mamenta sua gatinha Aí mulher, cê quer leite, cê vai tomar tá E aí Relebit, manda pra ela Vai rebolando, vai rebolando Empina a porra da bunda pro alto E vai rebolando, rebolando, rebolando Ei Relebit, que porra é essa de café? Café com leite? Eu vou ter que fazer minha história também Ela pegou no meu pau mole E pensou que é tetá de vaca Pegou no meu pau mole E pensou que é tetá de vaca Colocou na boca Endureceu Toma leitor Endureceu Toma leitor Helebit Toma, que toma, que toma, que toma Que dureceu, tomou leitada Toma, que toma, que toma, que toma Relebit Tá bom, gozão, é KM e Relebit é mais uma explosão Ela já tomou leitada, quer tomar outra vez Ela tá ficando forte, de OVHT Ela já tomou leitada, quer tomar outra vez Ela tá ficando forte, de OVHT Ela já tomou leitada, quer tomar uma vez Ela tá ficando forte, de OVHT Ey Relebit, taca leitada, coi acabou a água Toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite